Quatro cílios do meio do nosso pareio Porta a forração do Madeira Eu disse hoje tem boa hora de dizer A noite inteira quero que você dança E vem comigo assim, ó Um, dois, vem Eu quero ver E hoje tem boa hora de dizer A noite inteira quero que você dança E eu disse hoje tem boa hora de dizer Tá só assim, rapariga, até eu te arranhar E eu disse chão, chão, é prazer E eu disse chão, chão, é prazer E eu disse chão, é prazer Chama ela que ela vem E tá, ó, ó, ó E a galera vai dançar E eu disse a loira, a molininha, a ruiva A molininha, a loira, a molininha, a ruiva E eu disse a loira, a molininha, a ruiva A molininha, a loira, a molininha, a ruiva Chama que ela vem, chama que ela vem Portal porrozão do madeira E hoje tem boa hora de dizer A noite inteira quero que você dança E eu disse hoje tem boa hora de dizer Tá só assim, rapariga, até eu te arranhar E eu disse chão, chão, é prazer E tá, ó, 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 ó E tá, ó, 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 ó E a galera vai dançar E eu disse chão, chão, é prazer E eu disse chão, chão, é prazer E tá, ó, ó, ó E eu disse a loira, a molininha, a ruiva A moreninha doida, a moreninha ruiva E eu disse a doida, a moreninha ruiva A moreninha doida, a moreninha ruiva Chama que ela vem, chama! Mais uma bagunzinha, vai que vem E os teus filhos me sentem pra casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na palada Vou partir, vou descer, me passar num rolê Você não deu valor, nunca se importou E a partir de hoje nosso amor acabou Já fui deu tão menino, eu perdi o cocô Portal Rosão do Madeira Não me toca o que diga, eu não vou voltar E a doido da sua vida, eu vou te me indicar Agora eu tô sofrer, vou gritar pra todos Como é? Tem que tentar essa noite Essa noite tem que trabalhar essa noite Ai, ui, tem que trabalhar essa noite Ninho, cês vai no ninho, cê tem pra casa Pra que não posso te ver, vou sair pra beber Que os amigos já estão na mão, na mão Vou ser no seu favor, nunca se importou E a parte de hoje, o nosso amor acabou Vai cuidando de mim, comentei o compor Não me importa o que te diga, eu não vou voltar A luz que eu da sua vida, devo te me erradicar E agora eu tô sofrendo, vou gritar pra todos Quero vergonha, tem que trabalhar essa noite Ai, ui, tem que trabalhar essa noite Essa noite tem que trabalhar essa noite Tem que trabalhar essa noite Quero vergonha, quero ver Eu disse, se sinta o som rolar E acertar em sal, você vai virar Sinta aí, ó E sinta o som rolar Portal Forrozão do Madeira Você vai virar E venha comigo, pra nem se cruçar Venha comigo, pra nem se cruçar E eu disse, se sinta o som rolar Vem acertar em sal, você vai virar E eu disse, se sinta o som rolar Vem acertar em sal, você vai virar Eu tinha gostado, vem aqui pro meu zão Vou fazer uma noite a noite a noite Ajeita teu sonho, que vem minha gatinha Vem acertar em sal, você vai virar Isso é galerizia Outra vida inteira, não Que se sinta o som De que o som rolar Essa é pra lançar E você vai virar Eu disse, se sinta o som rolar Essa é pra lançar Você vai virar Vem! E eu disse, se sinta o som rolar Essa é pra lançar Você vai virar Eu disse, se sinta o som rolar E você vai virar Vem! 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 E eu disse, se sinta o som rolar E essa é pra lançar Você vai virar Eu disse, se sinta o som rolar Você vai virar Vem! Vem! E você, se sinta o som rolar Vem! E você, se sinta o som rolar E você vai virar Vem! Vem! O Aracuti da Bíblia Bíblia O Aracuti da 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 Bíblia